E um projeto inovador desenvolvido aqui no estado ajuda pacientes a voltar a caminhar. O método Cordata combina o uso de um aparelho especial com vários exercícios e se mostra eficaz na reativação da musculatura prejudicada por dano neurológico. Em 2011, um acidente de carro mudou a vida de Rodrigo. Ele teve uma lesão na medula e perdeu os movimentos das pernas. Desde então, trava uma luta incansável pela recuperação. É uma coisa nova para a pessoa, a gente nunca espera perder os movimentos, parar de caminhar. Parar de caminhar não, mas perder os movimentos. Então isso aí é uma situação que a gente vai aprendendo com o tempo. E essa ajuda da fisioterapia é muito importante. O tratamento é intensivo, a gente precisa trabalhar bastante para ir recuperando. O que a lesão causou, né? Então é um tratamento, tipo, a longo prazo. Rodrigo buscou no método Cordata uma solução. O tratamento, que já foi apresentado em vários países, é aplicado tanto na pesquisa em saúde quanto no atendimento clínico. O equipamento utilizado no método deixa o paciente suspenso para poder caminhar e fazer movimentos como salto ou agachamento. Com a repetição desse movimento, acrescentada a outras técnicas de resistência, estiramento, ângulos de movimento e uma série de fatores que compõem o método, fazem com que ele experimente muito tempo os membros inferiores. Então o cérebro, ele volta a registrar aquele movimento como sendo necessário, porque ele está sendo utilizado. O método já está sendo utilizado no tratamento de pacientes com sequelas de AVC, doença de Parkinson, lesão encefálica ou medular. Ele tem um retorno, então, não só a função do ficar em pé, do caminhar, mas também voltar a dirigir, voltar a trabalhar, voltar a ter algumas outras funções de vida diária, né? Não é milagre, não é mágica, não é nada, é treinamento. O Rodrigo conta como o esforço diário está sendo recompensado. Eu trabalho a campo, então eu viajo para o Mato Grosso, pego aqui o avião, vou, tenho escala em São Paulo, vou, chego na fazenda, faço tudo que eu tenho que fazer, retorno. Eu adaptei um carro que eu posso dirigir, hoje eu dirijo tranquilamente, a única coisa que eu preciso é da ajuda de baixar e levantar a cadeira. Em casa também, em termos de tomar banho, me movimentar, passar, ir para a cama, sair, eu faço tudo sozinho, graças a essa reabilitação que eu tive nesses quatro anos aí de fisioterapia, de academia, de tudo mais, para voltar a ter uma vida que eu tinha anteriormente.